Alô! Alô! Toma aqui, man! Meu Deus! O cara me fechou, velho! Acho que o Ranger morreu. Tem um cachorro, gente! Aham! Camper, Camper! Hum? Camper, Camper! Tá vindo, meu irmão! Ah! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Peguei, peguei a antena! Vou lá pegar o bagulho, hein! É o gigante? Sim! Não, é o minhoco! Caralho, é o meu pau! Quem é isso? É o minhoco! O que é isso? Ó, galera! Alguém foi... Ah! Não tem micho nenhum pra desboa! Isso aqui é dificuldade de IP... E aí é level S de Hazard! É esse de Superfácil! Supimpa! Onde é? Me caguei todo, irmão! Meu Deus! Não! Eu quero me empuxar, irmão! Eu quero me empuxar, irmão! Tchau! 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 Tchau!